Em São Paulo, uma patrulha de rotina acabou com dois policiais baleados. O Fantástico teve acesso a imagens exclusivas feitas pelas câmeras nos uniformes dos PMs. As imagens mostram o momento em que os PMs param a viatura para fazer a abordagem numa rua da Zona Leste de São Paulo na última quinta-feira. Nós temos acesso ao áudio da conversa a partir do oitavo minuto de gravação. Na checagem, o policial descobre que o aparelho é roubado. O suspeito, então, tenta transferir a culpa para o rapaz que estava com ele, que é menor de idade. O diálogo parece estar terminando. 11 minutos depois da abordagem, o suspeito aproveita um descuido do policial e tenta escapar. Ele é agarrado e luta com os policiais. A câmera cai e mostra quando ele consegue tomar a arma de um dos agentes. O homem faz cinco disparos. A sequência de imagens é muito forte, por isso não vamos mostrar. Um dos policiais levou um tiro no rosto. O outro foi ferido no abdômen e nas pernas. Os dois estão internados. O quadro de saúde deles é estável. O homem que atirou nos policiais é Dario Gabriel Costa, condenado pela justiça a cinco anos de prisão por tráfico de drogas e que estava foragido desde março, quando recebeu direito à saída temporária para visitar a família e não voltou mais. Graças à qualidade das imagens transmitidas pelas câmeras, ele e o amigo menor de idade, foram encontrados horas depois numa grande operação da PM na região. Acho que dá para a gente dizer que as câmeras são um sinônimo de profissionalização das forças policiais e também serve, né, todo esse material que é produzido pelas imagens das câmeras corporais acopladas à farda dos policiais podem ser utilizadas como prova no tribunal. Quando a gente olha os números de vitimização de policiais, ou seja, o número de policiais assassinados no horário de trabalho, São Paulo chegou aos menores índices em 2021 e 2022 com o uso das câmeras corporais. A defesa de Dario, em nota, disse que tudo será esclarecido no curso do processo e que o acusado se reserva no direito de se manifestar no momento adequado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que todas as circunstâncias são investigadas, que os policiais foram vítimas e todos os procedimentos adotados são analisados, inclusive as imagens registradas pelas câmeras portáteis.